Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Detone, seja muito bem vindo a mais um vídeo E hoje trazendo mais uma corridinha aí do Bristol Mods de número 45 Então não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo entre seus amigos, tá certo gente? Então vamos nessa, gente Eu tô com um probleminha aí no computador, tô fazendo a troca de alguns componentes pra poder trazer uma qualidade no vídeo melhor pra vocês Então amanhã, sexta-feira, na verdade eu tô gravando hoje, então esse vídeo vai vir hoje na sexta-feira, na verdade O vídeo não vai ter live, tá? Infelizmente dessa vez não vou poder trazer live pra vocês, mas é porque eu quero trazer, melhorar o computador aí pra trazer uma qualidade melhor em vídeos, tá ok? Mas semana que vem já volta tudo normal Ih, rodei Se fodeu Me lasquei Mano, eu selecionei a corrida aqui E esqueci de mudar a categoria dos carros, mano Era pra categoria pra carro super, mano Olha o carro que eu peguei, mano Como você é burro Que burro que eu fui Meu Deus do céu Será que vai? Esse carro é um bicho pra corrida, mano É a corrida das plataformas invisíveis Ó Corridinha aqui é insana, mano Olha o carro, mano O carro parece um sabão, mano Que isso, jovem Ai, mano Que isso Acabei estragando aqui Ficou pegando esse carro aqui Mas não tem problema nenhum Eu queria ter pegado Um carrinho melhor É pra cá mesmo? É Eita, errei, errei Segura Ah, caí Aí, vamos restaurar Vamos restaurar E vamos lá Puxando de novo Nossa senhora, mano Os pessoal vão dar uma volta em mim já, ó Os pessoal vão dar uma volta em mim Com esse carrinho aqui Que eu vim Eu não tinha outro carro, mano Que merda Dei azar agora Olha, o carro não faz curva O carro não faz curva, mano Agora eu tô em sexto, né Entendeu? É incesto Nossa, mano Olha Jesus Eu esqueci de mudar a categoria do carro Eu não acredito, mano Eu sou muito burro, mano Dá zero pra ele Ai, que burro Dá zero pra ele Olha, a corrida é da hora Que pena Esqueci de mudar É pra cá mesmo? É Bom Qualquer coisa eu faço um repetec E coloco o carro super aí, tá? Nossa O que que é? Onde tem que cair aqui? Ah, tá Nossa Mano Essa corrida é grandona, hein? Caraca Aí sim, hein? Mas na próxima eu faço repetec Eu faço GTA ainda Opa Segura o carro Nossa O carro é horrível pra fazer curva, mano Nossa Nossa, aí Ah Passei direto de novo O carro não segura É NC Vou tomar NC Já tô até vendo É aqui mesmo? Tem que cair? É É Vamos lá Vamos lá Eu coloquei duas voltas Tá Aí Vamos com a banheira aqui Esse carrinho aqui só é bom só pra fazer encontro, mano Porque Pra correr assim Ai meu Deus do céu Vamos lá Esse Bristol Mods aí Postam umas corridas bem insana, mano Vou trazer sempre a corrida deles aí, tá? Pro canal Vocês vão gostar O cara tá superando cada vez mais, mano Vamos lá Vou pular aqui Já tô em quinto Ah, errei Errei Cai não, cai não, cai não Não Cai não, carro Nossa Você vai com um carrinho Lichinho desse aqui é foda, mano Por que o criador colocou Esse carro lá como principal? Mano, eu nem vi, mano Eu tô correndo e metendo pau no carro, né, gente? Aqui eu sei que eu caí por lá de fora Não vou Segura Aê Pronto Vamos lá Nossa, essa aqui vai chegar feia, hein? A chibica que eu peguei pra correr Quem é que chama de chibica aí? Eu esqueci que é um YouTube que chama Eu acho que é o Patifeo Dresi Tô tão acostumado pra assistir os canais dele Aê, propaganda gratuita, hein? O Patife Dresi, hein? Vamos lá Vamos chegar lá Só espero não tomar NC, né? Mano do céu Que isso O carro enroscou ele de um jeito Ixi, mano Agora fodeu, hein? Pronto Olha o carro É um sabão, mano Que isso, já Ih, terminou Se terminar o quarto Eu tô rascado Se terminar o quarto Me fodeu Já terminou o terceiro Já terminou o terceiro E agora Tronto Ainda peguei aqui Terminou o quarto E agora contou o NC Ixi, mano A corriga é pra não tomar NC, gente Será que é NC hoje? Eu acho que é, mano Tô muito longe com esse carrinho Velho aqui, mano Aí o carrinho parece um sabão, mano Vai, carro Para de rebolar, mano 11 segundos Eu duvido, mano Que eu vou conseguir chegar a tempo aqui Ai, eu cheguei quase pertinho Do checkpoint Eu não acredito Ai, terminei ainda Eu acho que eu terminei, hein? Ui, eu terminei Terminei onde ainda terminei, né? Em sextos, né? Ai, que isso, jovem Mano, gente Eu vou fazer um repeteco Dessa corrida aí, mano Vou fazer um repeteco Mas dessa vez Vou trazer GTA aí, tá bom? Vamos trazer um GTA Com carro super, mano Essa corridinha aí Eu gostei, mas Problema que eu errei no carro Infelizmente eu errei no carro Mas vamos lá Já volto Tamo aí de volta, gente Eu tava tentando colocar Pra categoria super Só que não tem É só potente mesmo Então é só carro potente Mas eu coloquei de dia Mesmo vai fazer o que, né? Já me fudi na outra Quase tomei de ser Na anterior aí, né? É a primeira que gravamos aí E agora vamos ver aqui Agora Cheguei em sexto, né? Vamos lá Despegar a contagem aí Vamos lá GTA Pra fazer bagunça Engraçado Não, mano Não tinha outro carro Ali, mano Que isso, mano Eu não vi Aí tá bom Vamos lá Agora sim Agora sim de dia Ficou Ficou show de bola Aí, ó O cara O cara não perde tempo Já pra me rodar, mano Não perde Já falei Os caras Gostam de me rodar sempre Fazer o que, né? Bombinha aqui também É o que não vai faltar, né? Eu tô até imaginando Nossa Que leg é esse, jovens? Vamos lá Peguei aqui já Já tem gente se matando aí Doidado Pior que nessa rampa aqui Vai ser foda, mano Olha as bombinhas aí Já tão começando as bombinhas aí, ó Tem gente que explodiu aqui Tem uma curva lá na frente Opa, aqui Pior que isso aqui Não dá pra ver bomba Não, esse carro Escorrega demais A traseira Tá aparecendo aqui Outro meu lá, mano Que eu peguei na primeira Que isso Fazer o que, né, gente? Ah, já tô em terceiro Pelo menos, né? Até o primeiro me matar Ah, passei direto Vai, vamos voltar aqui Mago explodiu Não sei quem Eita, mano Que isso, jovem Calma aí, jovem Morri Ah, não vi a bombinha Sem música Sem música Sem música Não quero musiquinha, não Não quero musiquinha Vamos correr Os pessoal já tão Largando bomba aqui Bombinha aqui É o que não falta Tem uns pessoal subindo aqui já Não sei quem é Eita, carro Ô, sabão O carro não vira O carro não vira Vai, 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 vai Ah, eu não acredito Que eu tenho que restaurar aqui, mano Poxa Nossa, mano Eu vou começar aqui de trás, mano Que porcaria Dá vontade de pegar os carros aqui Dos NPC, né Pegar os carros dos NPC Aqui, ó Já corria Cadê um Esse carro aqui É um sabão, mano Que isso, jovem Vou cair certinho aqui Do checkpoint Aí, tá ótimo Nossa, que isso Explosões atrás Explosões aí Você só morreu aqui Eita porra Eita porra Calma aí, gente Calma aí, gente Calma aí Calma aí Cai aí, não Cai aí, não Cai aí, não Cai aí, não Aí, tá ótimo Beleza Cai aí, não Cai aí, não Cai aí, não Vamos lá Vai ter que fazer Só o rider Eu coloquei bombinha aqui, né Mas Ah, tem o que fazer Não foi ruim, não Vamos Fazer o ride com Uns carrinhos desses É foda, hein, mano Caraca Ai, bombinha Filha da mãe Deixa eu separar As bombinhas aqui, mano Eu separei Ah, eu vou passar Lutado Nossa, consegui Alguém morreu Aqui Vai carro Vai carro Vai carro O carro tá rebolando Mais que tudo, mano Que isso, jovem Tem bombinha aqui Eu vi a bombinha Dessa vez Hum, é mesmo Ah, mas não vi a outra Que merda Corre, negada Vamos correr aqui, mano Putz, grego Olha a bombinha Já vi as bombinhas Aqui, mano Já bombardei o coelho Vamos carro Vamos carro Vamos carro Sabão Olha, esses carros potentes É um sabão Mas Jesus do céu Vamos lá Tô bem nas miras aí Com as bombinhas aí Não tô tão ruim Ultimamente, não Até que eu Ai, mano Caraca Não para aí não, mano Não quero ir não Cadê os caras? Os caras bateram ali Por que pararam ali? Sei lá Tá bom Vamos lá Tá bom Chegamos aí primeiro Dessa vez Carro guichinho Mas chegamos Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Ou sugestão Deixa aí no comentário Está bem? Não se esqueça de se inscrever no canal Vídeos novos Todos os dias Para vocês Está certo? Então, eu fico por aqui Um forte abraço E fui